E aí a gente aproveita para dizer que o Grupo ND, ele recebeu o prêmio Pata Dourada da ONG Irmãos Danf em reconhecimento à produção de reportagens inclusivas feitas no último ano. Os conteúdos mostraram ações de acessibilidade e a importância dos cães guias para as pessoas com deficiência. Quem vai trazer os detalhes para a gente é Paulo Metlin. A homenagem partiu da ONG Irmãos Danf, que há mais de 30 anos presta assistência com a ajuda de cães a diversas pessoas, como por exemplo, aquelas com baixa visão, com deficiência visual, com baixa mobilidade, alérgicos e pessoas com doenças raras. Com a divulgação da emissora de vocês, que tem toda essa penetração na sociedade, que faz um trabalho tão bonito, um pronunciamento agora que o presidente da empresa fez aqui, mostra como ele está envolvido com o projeto, como ele tem um alcance de visão que as pessoas ainda não conseguiram entender. É nesse convencimento do dia a dia, com todas as pessoas, todas as restrições, que nós vamos quebrar todo esse paradigma, nós vamos quebrar todas as barreiras. O prêmio é um reconhecimento pelo espaço aberto, através do conteúdo produzido nas diversas plataformas do Grupo ND. Nós ficamos muito felizes por conta desse reconhecimento, acho que agora tem um desafio muito grande, como foi dito aqui pela responsável pela Irmãos Danf, a questão de nós criarmos essa cultura nos estabelecimentos comerciais das pessoas em relação a entender a normalidade de poder receber essas pessoas e seus animais nos estabelecimentos para que eles possam ter, com certeza, a livre condição de ir e vir. Eu acho que esse é o grande desafio, acho que esse é o grande objetivo, acho que essa é a grande missão que nós temos aqui pela frente, que é fazer com que isso seja muito compreendido.